olá gente boa tarde boa tarde a todos que nos assistem aqueles inscritos do canal que Deus abençoe este domingo final de semana aliás começo de semana né domingo já o começo da semana é o primeiro dia da semana o domingo é isso é gente vê que cenário lindo está aqui vi acompanha aí esse cenário olha só até onde sua vista não alcança vi que coisa linda cenário maravilhoso gente tá vendo maravilhoso mesmo e o jumentinho já vem aqui para perto de mim já vai gostar de mim desse jeito olha para aqui ele chegando aqui ó eu mostrei a vocês agora olha aqui ó olha aqui essa vergonha tá vendo e a mãe dele também todos os dois não pode ouvir minha voz eu falar aqui aqui vai para lá vai 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 eu falar escutar minha voz ele sai de onde tiver vem até mim é as ovelhas é eles gostam de mim demais não quero afim desse jeito não vai 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 vendo gente coisa linda é uma benção de Deus gente você ter contato com os animais isso traz uma paz uma felicidade imensa tá e você ver essa natureza aqui gente vê só que coisa maravilhosa essa natureza é só eu vou sair de perto dele ele atrás de mim tá vendo o rostinho fica aí é gente muito bonita essa essa maravilha de natureza e essa visão aqui que a gente acompanha aqui ver só e olha aqui que visão linda essa visão é gente muito linda muito linda muito linda mesmo é muito linda gente você quer ter um dia de paz tranquilidade e aqui eu vou dizer aqui é sensacional é sensacional não tem aparelho não que é muito bom muito bom mesmo entendeu muito bom muito maravilhoso essa essa vista que você está vendo aqui é sensacional viu muito bom né e aí gente é sensacional não é sensacional não é sensacional não tem aparelho não tem aparelho não e aí gente espero que vocês gostem espero que vocês gostem espero que vocês gostem dessa visão aqui certo do pulo do sol eu vou mostrar porque vai pegar muito reflexo e aí a imagem vai ficar um pouco ruim entendeu muito linda linda mesmo eu vou chitar aqui perto de mim ó eu não posso sair se eu sair ele vem aqui ó ele vem atrás de mim ó ele aqui ó ele marcando presença aqui ó oi lá marcando presença aí eu saí ele vem atrás de mim ó tá vendo é um negócio incrível todos os animais todos eles as ovelhas as ovelhas as ovelhas eu chamar elas vem eles é esse jumento eu chamar eles vem certo gente ó que coisa linda 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 de se ver tá vendo gente espero que vocês gostem certo espero que vocês gostem mesmo vai aqui perto de mim ele tá deixando engelar gravar vai céus vai vai falar vai 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 pra lá vai vai pra lá vai 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 essa essa vergonha, dentro de pequeno, dentro dele pequenininho, novinho, que ele é assim, tá certo gente? Então um abraço a vocês, que Deus abençoe, vocês que são inscritos no canal, aqueles que não são inscritos no canal, que Deus abençoe a todos, certo? Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e apertar o sininho, tá? Tá certo gente? Então uma boa tarde, um bom começo de semana para todos e que Deus abençoe. Tchau, tchau, um abraço.